Podivido o inciso 1 e 3 do artigo 2º do artigo 5º do projeto de lei 51 de 2017 que dispõe sobre a vagadura das estradas municipais e respectivas faixas de domínio fixa a limitação de uso, autorismo e recebimento de áreas em doação concede a exerção da contribuição de melhoria e da honra dos providências Os vereadores abaixam o senado exercício de suas contribuições conforme o discurso do parágrafo 6º do artigo 95 e o artigo 105 do refeito e pé dessa casa legislativa vem apresentar presente emenda modificativa, modificando o discurso dos incisos 1 e 3 do parágrafo 2º do artigo 5º na forma que se segue Artigo 1º, altera-se os incisos 1 e 3 do parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei nº 51 de 2017 passando até a seguinte redação 1º, executar as obras e serviços que impeçam as áreas do viagem atingirem as estradas e caso o proprietário comprove ou executivo a falta de recurso financeiro permitir a entrada do poder público pelo tempo necessário para executar o serviço 3º, evitar qualquer dano no leito, carroçal ou agostamento que seja necessário a conservação e manutenção da estrada Artigo 2º, fiquem alteradas as demais disposições do projeto de lei nº 51 de 2017 Justificativa A presente emenda modificativa justifica-se por entendermos que a obrigação da manutenção das áreas do domínio que traga o presente projeto de lei nº 51 de 2017 Onde há os proprietários de forma desnecessária Uma vez que não mais poderão utilizar a área de domínio da forma que melhor lhes convier já haverá intervenção direta do poder público Outro sim, aos menos afortunados será dada a oportunidade de provar sua e por suficiência para que não haja sua penalidade em decorrência da falta de capacidade financeira A senhora vereadora Marlene Borilho Pereira O vereador Cláudio Ney, secretário da mesa Eu gostaria só de pedir, Vossa Excelência para estar a ler só a mensagem do início ali, né, o cabeçado e na hora da votação o autor da matéria pode estar fazendo a explicação, a leitura porque senão vai estender muita reunião e a gente... A justificativa é a memória É até para respeitar o povo que está presente É só receber a mensagem Emenda, modificativa 0.3.2018 ao projeto de lei 51.2017 Vou explicar o parágrafo 3º do artigo 5º do projeto de lei 51.2017 que dispõe sobre a vagadura das estradas municipais e respectivas faixas de domínio Fiz a limitação de uso, autoriza o recebimento de áreas em doação concede a exerção da contribuição de melhoria e da ordem dos providências Emenda, modificativa 0.4.2018 ao projeto de lei 51.2017 Modifica o parágrafo 4º do artigo 5º do projeto de lei 51.2017 que dispõe sobre a vagadura das estradas municipais e respectivas faixas de domínio Fiz a limitação de uso, autoriza o recebimento de áreas em doação concede a exerção na contribuição de melhoria e da ordem dos providências Emenda, modificativa 0.5.2018 ao projeto de lei 51.2017 Modifica o artigo 10 do projeto de lei 51.2017 que dispõe sobre a vagadura das estradas municipais e respectivas faixas de domínio Fiz a limitação de uso, autoriza o recebimento de áreas em doação concede a exerção da contribuição de melhoria e da ordem dos providências Emenda, modificativa 0.6.2018 ao projeto de lei 51.2017 Modifica-se o artigo 22 do projeto de lei 51.2017 que dispõe sobre a vagadura das estradas municipais e respectivas faixas de domínio Fiz a limitação de uso, autoriza o recebimento de áreas em doação concede a exerção da contribuição de melhoria e da ordem dos providências de autoria do vereador Marcos de Moreira Pereira Quero publicar a vossa excelência que entrou na entrada das emendas que foi lida aqui pelo secretário emenda aqui ao projeto de lei de número 0.65.2018 e ao projeto de lei de número 0.51.2017 Tratando-se desse projeto de lei de número 0.51.2017 ele está acreditando aqui nessa casa Deus da entrada dele, que deu a entrada foi no dia 27 de 11 de 2017 é uma matéria que tem feito, já aconteceu em várias instruções e reuniões de comissão Mas ele foi retirado, não? Não, ele finalizou, não foi retirado pelo executivo Mas foi daí ele, ele passou por um ano de uma Isso, aí sim, aí ele deu a entrada em 2017 e após o recesso a gente voltou ele para a pauta para ser novamente discutido E visto também que na sessão passada foi pedido uma vista E vencendo essa vista, a gente tinha um prazo de cinco dias E hoje eu estou apto a ser votado Claro que foram entradas as emendas Poderia ainda estar sendo, já foi muito bem discutido Eu gostaria de pedir a vossa excelência para que a gente pudesse suspender a reunião A comissão analisar essas emendas para possuir votação hoje Se vossa excelência assim permitir, nós suspendemos a reunião aí No máximo acho que dá tempo da gente rever Nós estamos aqui com o assessor jurídico da casa E a gente votar aí como caminho da votação Nós podemos até suspender o voto para a gente dar uma analisada Mas como é um projeto que é por lento É um projeto que tem várias questões que a gente tem dúvida ainda E a gente vê a entrada agora de seis ou sete emendas Então nós podemos até dar uma olhada superficial E se a gente vê que tem condições aí Pô, agora é caso contrário Eu acho que aí nós devemos dar entrada em emendas e emendas A gente analisar as emendas e colocar em votação na próxima semana A gente pode olhar para ver se tem condições de colocar essas emendas em votação Tem um projeto também das calçadas Deu a entrada nas emendas hoje, né? Sim Vamos suspender a reunião E a comissão de legislação, justiça e redação final vai estar analisando as emendas Obrigado 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 Obrigado